O mundo te falou, é na verdade uma vez A gente se vê em cima, mas a gente está soltando 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 As cartas que escrevi E eu tomo a gente que eu fiz Pra marcar o que hoje é esquecer Eu não brinca sem ração A avesso sem recado Você virou as massas pra ver Eu te queria ver Mas eu vou ficar aqui Me amarelando o nosso O mundo está soltando A gente está soltando A gente está soltando A gente está soltando Não punta A gente está soltando A gente está soltando Que móvel O mundo está soltando E eu te amo Meu Deus Eu te amo E eu te amo No mundo está soltando Eu te amo A gente está soltando E eu te amo No mundo está soltando E eu te amo E eu te amo quem tô falando Você não vai saber A gente está soltando